Oi gente, vou fazer um pequeno tour aqui pelas minhas plantas, para vocês verem como elas estão bonitas. Eu tenho que dar uma arrumadinha ainda, olha a minha samabaia, o jeito que está gigante, olha só. Aqui é um corredor, tem o planta dos dois lados, olha só, tem bastante planta, muita planta, o corredor inteiro, tem mais o outro lado. Tem aqui, daí eu tenho o meu varal de plantas também, que em vez de pendurar planta, pendurar roupa, eu pendurei planta. Uai, seu app de vídeos curtos.